Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Lindo a gostosinha revolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Linda, bonitinha revolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? E a timidez não deixa eu encostar Eu vou chamar a galeguinha pra dançar Chama a patricinha pra dançar Junto com o Japão vou rebolar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a patricinha pra dançar Chama, chama Junto com o Japão vamos dançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Linda, bonitinha revolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? A timidez não deixa eu encostar Eu vou chamar a patricinha pra dançar Chama a galeguinha pra dançar Junto com o Japão vai rebolar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chama a patricinha pra dançar Chama, chama Junto com o Japão vamos dançar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você, menino É o Jamãozinho que vai merecer É o Ramãozinho no B Que que é isso? Se mora com o parceiro Rafa e Pó É pra bater na parede Se ela der um fora em você, menino